Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vida e no Tips & Tricks de hoje vou falar sobre algumas dicas de movimentação para vocês. Para começar, vou passar esse comando aqui no console que é o cl__showpause1. O que ele faz? Ele abre aquela janelinha ali na esquerda que mostra a velocidade que eu estou andando. Está vendo ali? A posição, o ângulo e a velocidade. Eu vou só tomar conta da velocidade. Então, quando você vai correndo com as armas, você vai ver que com a faca a velocidade máxima é 250. Com a P2000, quer dizer, ou USP também, é 240 a velocidade máxima. Com a ALP já é 200. Agora, o pessoal que veio do 1.6, do source, não sabe que a diferença que no source e no 1.6 as granadas também correram a mesma velocidade que faca. Só que olha só, a granada mais lenta do que a faca, é 245 e a faca 250. Então, não vale a pena você sair da base correndo com a granada na mão, você vai chegar um pouco atrasado. Você vai segurar aqui a faca, vai até onde você quiser jogar a granada, solta lá, solta lá onde você quiser. Essa é a primeira dica. Ah, outra coisa, a scout, que no ponto sem você ser mais rápido de scout, não sei se no source é assim também, você é mais rápido de scout do que com faca na mão. Aqui no Go é diferente, aqui é 230 a velocidade. A segunda dica que eu tenho que passar para você sobre a alimentação é como é que você vai subir escadas. Então, aqui, por exemplo, se eu subir escada, eu vou tomar uma velocidade normal, assim, segurando o W ou segurando o S para descer. Então, eu tenho essa movimentação aqui. Mas o que pouca gente sabe é que você pode fazer um ângulo assim estranho com a escada e segurar o W e o D, né, que é para a direita. Então, se eu olhar para cá e segurar o W e o D, eu subo uma velocidade bem maior. Mesma coisa acontece com o W e o A aqui. Então, eu aconselho que vocês, sempre que forem subir escada, vocês têm que treinar esse movimento assim, de escada mais rápido. Então, aqui na Nuke, é muito válido esse piscada rápido, porque você sempre pode ter um terrorista aqui embaixo olhando para você, quando você for CT, você quer subir pelo catch. Então, não vale a pena você ir devagarzinho aqui, que ele vai te ver subindo, pegar. Você tem que subir rápido, o mais rápido possível e vir aqui com uma posição mais confortável para você. A terceira dica de movimentação que eu tenho para passar para vocês aqui, ela é bem simples, ela é boa para quando você é tipo CT aqui, você é aquele CT que joga para dar o backup rápido da B1 para B2. Então, como é que você faz para fazer esse backup? Você vai fazer essa volta assim ou você vai subir por aqui? Essas duas movimentações que eu mostrei, elas são meio lentas. Tem uma movimentação mais rápida, que é quando você vem aqui encostado pela parede e tem um morrinho aqui, nessa região desse arbusto aqui. Então, você pode vir aqui correndo e você pôr direto para a parte de cima, senão tem que dar aqueles dois pulls aqui para passar por cima. Então, você vem aqui, encosta na parede, pula e vai embora. Esse é bem mais rápido que você passar aqui pelo lado. A quarta dica de movimentação, eu vou usar aquele comando de novo, o Sede Underhand Show Position e eu vou te mostrar o pessoal que tem aquela mania de ficar pulando no meio do caminho. Não vale a pena ficar pulando, quando você cai, você perde velocidade. Então, é melhor você correr sempre do que você ficar pulando aqui no meio do caminho. Você vai perder tempo o seu e de quem estiver atrás de você. Agora, eu tenho outras pequenas dicas aqui no mapa dos F2, por exemplo. Quando você está querendo voltar para a base TR ou ir para a base TR, você tem que subir nessa caixa. Eu vejo muita gente tentando subir nessa caixa e tendo dificuldade. Então, se você tem dificuldade de subir nessa, você pode usar essa caixa de trás. Você pode subir tanto pelo canto de cá, você vem aqui na parte esquerda da caixa, dá para subir por ela. Bem fácil, bem fácil. Você não perde muito tempo aqui trocando de posição aqui, vindo até aqui. Então, você vem aqui direto, sobe aqui e já pega a velocidade lá por cima. Ou você sobe aqui do lado, aqui também dá para subir e vem para cá pulando. Bem fácil, bem simples. Essa outra dica aqui, ela é interessante fazer uma pescada. Você pode jogar uma smoke aqui no meio, de forma que você fique seguro lá de cima. Passo para cá. Você pode usar essa caixa aqui, subindo essa caixa, bem aqui na quininha mesmo. Você dá um pulo. Só encosta no dado para frente, você só vai subir em cima dela aqui. Dá mais um pulo. Você vai ver o cara aqui. muito bem. Ele não vai esperar que você suba aqui. Então, na hora que você subir aqui, a smoke vai te proteger ainda. Primeiro aqui. Aí, você vai subir o segundo já preparado para matar ele e pode voltar depois. Tá? Outras dicas aqui, na list 2 mesmo. Essa caixa aqui, que você pode subir em cima dessas duas caixas. Então, muita gente conhece essa forma de subir por aqui. Você vem aqui e sobe na caixa. Mas você também pode subir de outras formas. Por exemplo, você pode vir aqui do carro azul. Aí você tem que vir aqui mais para o canto para conseguir subir. Tá? Ou até mesmo aqui pela frente. Se você tiver a smoke aqui para ser mais segura, né? Você pode vir aqui direto e pular para cá. E ele sobe direto. Eu tenho uma dica aqui na The Cache. Ela é mais uma dica de marotagem do que de movimentação, por si só. Mas ela é bem interessante. Você vai aqui, abre a porta para fora, sobe aqui em cima dessa caixa, vem para cá, pula em cima da porta, pula em cima da lâmpada e sobe aqui em cima dessas caixas. Uma posição de privilégio suma, onde você pode tanto olhar a porta quanto a garagem. A última dica do Tips & Kicks de hoje vai ser uma maneira rápida de você subir no janelão, se você estiver aqui com o LED dominado. Você pode vir por aqui, onde tem essa setinha. você sobe aqui, pula de novo para subir aqui e pula direto aqui para o janelão. De maneira rápida, é ainda mais fácil agora porque essa janela está um pouco mais alta do que era antes. Então galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal da GA para vocês terem sempre, saber sempre na hora que o vídeo foi lançado. Tanto o Tips & Kicks quanto os outros vídeos variados que a gente posta aqui no canal. Entre no grupo do Tips & Kicks no Steam. O link está na descrição desse vídeo aqui, aqui embaixo. E eu acho que é só isso, cara. Muito obrigado por ter assistido de novo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!